Onde tu fores eu irei, onde tu pousares, pousarei Tua saúde e a tua força que eu me imagino Senhor, eu sou a tua igreja, aquela que estava perdida As flores e nem tuas pernas, pela tua graça recebida a vida Vem a ser a minha doida Quero me casar contigo Vem na serra, passa pelas fases, vencerás comigo Senhor, eu sou isso Mas um pouquinho mais de antes A nova fase será melhor que antes Sei que agora posso estar chorando Mas vou recomeçar Desde o dia eu vou me levantar Tô em mim, não posso abandonar Com o dono da seara eu vou me casar O dono da seara é meu O dono da seara é meu O dono da seara é meu Sou o dono da seara, 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 sou o dono da seara